Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! No luxo e na ostentação, na beira da praia tomando chandom Vem bandida, vê como é a vida de patrão No luxo e na ostentação, na beira da praia tomando chandom Vem bandida, vem que nóis vai te dar condição De nave do ano na escola, no baile Lanja fecha logo o camarote As cachorras do baile se jogam quando vê que nóis tá portando malote Onde nóis chega a nossa albacena, as bandida fica oriçada Quando vê nosso bonde chegando de áudio e veloce, camara ou sonata Elas vem rebolando pra mim, sabe que nóis vai dar condição Ela sabe que depois do baile de elantro, camara, ela dá um cunhão Ela quer andar de R1, de raiabusa e de mil e cem E no final da noite ela quer contar nota de dólar e nota de cem Tamo portando só roupa de grife, Paco Chicano também pro Chris Field Edirard, Lacoste, Abercombri, Armani, Ferrari, ela não resiste BJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas No luxo e na ostentação, na beira da praia tomando chandom Vem bandida ver como é a vida de patrão No luxo e na ostentação, na beira da praia tomando chandom Vem bandida vem que nóis vai te dar condição De nave do ano na escola no baile, lanja fecha logo o camarote As cachorras do baile se joga quando vê que nóis tá portando malote Onde nóis chega a nossa albacena, as bandida fica oriçada Quando vê nosso bonde chegando de áudio e veloce, camara ou sonata Elas vem rebolando pra mim, sabe que nóis vai dar condição Ela sabe que depois o baile de elantro, camara, ela dá um peão Ela quer andar de R1, de Hayabusa e de 1100 E no final da noite ela quer contar nota de dólar e nota de 100 Tamo portando só roupa de grife, Paco Chicano também pro Chris Field Edirard, Lacoste, Abercombri, Armani, Ferrari, ela não resiste No luxo e na ostentação, na beira da praia tomando chandom Vem bandida ver como é a vida de patrão No luxo e na ostentação No luxo e na ostentação